Agora, vocês sabiam que um jogador de futebol brasileiro foi torturado durante a ditadura militar? E a família sempre escondeu a história para não prejudicar os irmãos dele, que também eram jogadores. Pois é, conheça agora a história secreta do irmão de Zico. Esta casa na rua Lucinda Barbosa, número 7, em Quintino Bocaiuva, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, já apareceu em muitas reportagens. Aqui nasceu o Zico e viveram outros dois grandes jogadores do futebol brasileiro, Antunes e Edu, dois irmãos do Zico, da família Antunes Coimbra. Mas a família ainda tem um quarto jogador, o Nando, que teve a carreira bruscamente interrompida, numa história que ficou guardada por 40 anos. Isso aí estava meio escondido e hoje está se podendo trazer à tona, o sofrimento. Muitos se foram, né? E os que ficaram têm obrigação de até orientar vocês na defesa de amanhã e ter uma ameaça. 1964. O Brasil vivia os primeiros momentos de uma ditadura militar que duraria 20 anos. João Goulart tinha sido deposto e o presidente da República era o marechal Humberto Castelo Branco. Mas as mudanças políticas quase não afetavam o prestígio do futebol bicampeão mundial. Mesmo em início de carreira, o centroavante Antunes já fazia sucesso no Fluminense. Dois anos mais novo, Nando estava dividido entre a bola e os livros. Jogava no Fluminense e cursava a Faculdade Nacional de Filosofia. Eu e minha irmã fizemos concurso para o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, do grande Paulo Freire. A minha irmã era coordenadora e eu professor. Mas foi muito rápido, né? Porque entrou a ditadura, foi o primeiro ato no Rio deles, se não me falha a memória, foi extinguir o PNA e considerar todos subversivos, né? Aí quando o Nando fala da Faculdade de Filosofia, foi por conta disso, né? A Faculdade Nacional de Filosofia, a antiga Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ, era um celeiro de pessoas que desenvolviu ideias, como despercebiam artistas, intelectuais de uma maneira geral. Mas Nando fugia a regra dos intelectuais da época. Apesar da formação, era muito mais um jogador de futebol. Era mais driblador, né? Eles muito mais habilidosos, né? Outro tipo de jogo. Era bom? Bom. É? Marcar com eles só na mão. É? É. Muito difícil. E o canhoto, o canhoto é mais difícil. Quando o canhoto é habilidoso, é uma tristeza. Não é brincadeira marcar o canhoto habilidoso, né? Era um jogador que tinha uma ótima perna esquerda, de uma boa habilidade. E gostava de driblar. Ele gostava de driblar. Gostava de ir pra cima. A gente brincava muito com ele, porque tinha vezes que ele jogava e ele falava, porra, caramba, deu um show. Quanto foi? Ah, 6x0 o adversário. Mas não importa, deu um show. Peguei a bola, brinquei. Nando viveu os melhores momentos da carreira no Ceará, em 68. É, o meu segundo clube, é uma paixão que eu tenho. Aliás, estou até aqui com a camisa, ó. Cobrindo o coração, ó. E ali, Nando poderia ter ficado. A transferência pro Belenenses de Portugal expôs o problema que acabaria com a carreira dele. Nando vinha sendo vigiado pela ditadura militar brasileira desde os tempos da faculdade de filosofia. E a proximidade com a prima Cecília Coimbra, ex-colaboradora do movimento revolucionário 8 de outubro, e hoje presidente do grupo Tortura Nunca Mais, fez dele um inimigo impotencial do governo. Poucos meses depois de chegar a Portugal, Nando foi dispensado. Não por um treinador ou por um dirigente, mas pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado da ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Chegaram já demonstrando que eles queriam falar comigo, não era nada de futebol. E eles falaram que tinham muita informação de outras atividades minhas no Brasil. Aí eu gelei, né? Aí já veio na cabeça, né? O filme já passou. Aí no dia seguinte um diretor me pressionou, sabia que eles tinham ido. Eu falei, eu tenho que vir embora, né? De volta ao Brasil, Nando acabou preso pelo Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. E passamos duas noites, dois dias, com a cara na parede, com a mão na cabeça, e o braço aí começava a descer, eles vinham com aquele mosquetão nas tuas costas, né? E xingando, e toda hora levavam a gente para a sala de tortura, né? De interrogatório. Os ecos daquelas celas na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda frequentam a cabeça deste homem de 66 anos. E o mais terrível não foi nem comigo, eram os gritos alucinantes das mulheres na madrugada. Você não faz ideia do que era. Nando ficou preso durante cinco dias, para desespero dos pais e dos irmãos mais famosos. E o meu irmão, meus irmãos Edu e Atu, eles foram para a porta da PE, pediam para ser preso junto comigo. Foi terrível. O coronel é homem de Carvalho, que na época o cara era América doente, o Edu, foi ele que mandou assaltar o nome. Porque eles não iam assaltar o nome. A única coisa que eu lembro desse episódio foi o dia que ele chegou em casa, né? Estava totalmente desfigurado, ninguém conhecia ele. E aí, meus irmãos, quando ele saltou em casa, o Nando tá aí, aí na Fórmula V. Só que ninguém deixou meus pais, tiveram que levar ele para uma outra casa, para dar banho, para tirar barba, fazer botar ele, porque ele tá muito debilitado. Nando ainda tentou voltar ao futebol no Gil Vicente de Portugal, mas logo desistiu da carreira para preservar os irmãos. Inclusive, o mais novo, que ainda despontava na base do Flamengo, Zico. Eu tinha que desistir, porque o pavor que eu tinha é prejudicar a carreira dele. Mas não adiantou, porque o Edu não foi a 70, com certeza, porque eu e a Zezé éramos do PNA. A possível interferência do governo Médici na seleção de 70 é um grande ponto de interrogação na história do futebol brasileiro. Três meses antes da Copa, Zagallo substituiu o João Saldanha. O ex-treinador era comunista e iniciou a polêmica quando ainda comandava o time. Não há nenhum problema entre nós. Agora, visivelmente, há algo de pôr do Nurem da Dinamarca, né? Esse time é esse que vai jogar se for outro treinador. Se for outro, os perguntam para ele. Em 69, Edu foi o artilheiro do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o campeonato brasileiro da época. Mesmo eleito pela imprensa esportiva o melhor jogador da América Latina, ele não foi a Copa. Eu tenho absoluta certeza, pelo meu potencial, que eu tinha vaga garantida entre os 22 jogadores. Infelizmente, não foi. O Brasil foi campeão do mundo. Se você vê também, na época eu era camisa 9. Deve ter lances meus aí. O Zico foi cortado porque eu fui preso na Olimpíada. Apesar de ter feito o gol da classificação para as Olimpíadas, Zico não foi convocado para os Jogos de Munique, em 72. Eu sempre botei na minha cabeça que eu fui sacado por causa do futebol, não por causa desses problemas políticos e tal. Que realmente todo mundo que comandava é todo mundo ali do exército, da escola de educação física e tal. E era o que mandava na época, né? 40 anos depois, a verdade sobre essas duas convocações permanece incerta. Mas Nando, hoje coordenador da escolinha de futebol do irmão Zico, conseguiu recuperar uma parte da história escondida pelo medo. Em 2003, ele entrou com um processo na comissão de amnistia no Ministério da Justiça. Em dezembro de 2010, Fernando Antunes Coimbra foi oficialmente considerado um perseguido político da ditadura militar no Brasil. O primeiro ex-jogador de futebol amnistiado no país.